Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale e olhem só, pra começar, eu quero falar de uma nova aba que pelo jeito vai ser lançada no futuro do jogo de acordo com vazamentos, a Epic Games está desenvolvendo uma aba dentro do menu, né, chamado aba social, né, aba social em inglês no caso que vai ficar, né, como dá pra ver lá em cima, entre a aba da loja de itens e a aba de compra de V-Bugs só que como dá pra ver, né, nada foi vazado nessa aba social, a gente não sabe o que vai aparecer ali mas o que o pessoal mais está comentando realmente faz muito sentido é que dentro dessa aba a galera, né, da comunidade no geral vai poder compartilhar clipe, meme, screenshot, coisas assim e mano, se de fato for isso, vai ser um negócio muito louco o pessoal interagir com a comunidade dentro do próprio game porque hoje em dia, né, o pessoal interage através de rede social, né, do Twitter, Facebook, Instagram, no Reddit mas não tem isso dentro do jogo, se a Epic Games colocar dentro do próprio menu do Fortnite ia ser um negócio muito louco com certeza só que claro, como eu disse, a gente não sabe se de fato vai ser isso e se for assim, com certeza vai ter uma validação, né, por parte da Epic Games não vai ser, né, qualquer coisa que vai entrar ali nessa aba social mas imaginem só, né, você tá ali de boa jogando, você vai nessa aba e você se depara, né, com um clipe de um amigo seu o seu próprio clipe, né, que foi aprovado, tá ali a galera, né, comentando no seu clipe e esse negócio, né, bem legal para essa interação, né, no geral da comunidade mas como eu disse, é apenas uma teoria, né, que vai ser assim que funciona pode ser que seja totalmente diferente mas como o nome é a aba social, acredito, né, que vai ser alguma coisa bem parecida mas de qualquer forma, a gente não sabe, né, quando que de fato essa aba vai ser lançada ela apenas foi encontrada nos arquivos que está sendo desenvolvida pela Epic Games mesmo assim, achei um vazamento bem bacana para compartilhar aqui com vocês então já deixa embaixo nos comentários se você acha, né, que seria legal se essa aba funcionasse da seguinte forma a gente poder, né, compartilhar screenshot, clipe, meme, alguma coisa assim então, né, comenta aí se você acha que seria legal para o jogo ou não e, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre os desafios do Verão Cósmico bom, quatro desafios, né, já foram lançados que você completa, né, dentro do modo criativo só que se você não sabe, tem uma maneira de você completar os quatro desafios de uma vez só, em uma única partida, muito, muito rápido, tá se você quer saber como isso funciona dá uma olhada nos shorts que eu postei mais cedo aqui no canal, né, o último vídeo, no caso que você, né, confere, então, aí, né, a dica que eu dei realmente você completa as missões muito mais de boa, tá e, mano, olhem só, aproveitando só o assunto de desafios amanhã, né, como é quinta-feira, vai ser liberado as tarefas épicas da semana 3 hoje foi liberado as tarefas lendárias se você tiver alguma dificuldade em fazer as tarefas lendárias mais complicadas dá uma olhada aqui no canal, já postei vídeos, né, dando dicas para as tarefas mais complicadas e amanhã, né, também vai ser a mesma coisa as tarefas épicas mais difíceis eu estarei postando vídeos só que, olhem só, como dá pra ver na tela, as tarefas épicas vão estar muito simples uma tarefa, né, para você dançar perto de uma fogueira acesa muito de boas para você pescar peixes em locais de pesca cinco no total destruir três barcos, né, também bem de boa planar por 20 metros segurando uma galinha terminar o jogo entre os dez melhores viajar entre banheiros químicos e usar porcas e parafusos três vezes como dá pra ver as tarefas épicas, né, realmente bem mais fáceis do que as tarefas lendárias liberadas hoje então, se eu postar um vídeo amanhã, né, dando dicas aí para fazer a missão acho que vai ser aquela missão de viajar, né, entre banheiros químicos que, pelo jeito, é a mais complicada que vai ser liberada amanhã de manhã mesmo assim, né, se você está muito afim de upar o seu nível nessa temporada fique ligado às 11 horas da manhã, no horário de Brasília e de amanhã essas tarefas vão ser lançadas como dá pra ver tarefas realmente, né, bem de boas e, manos, olhem só, outro assunto que eu também quero discutir é a respeito, né, de experiência no modo criativo eu já tinha comentado aqui com vocês que foi liberado nessa temporada uma maneira de você conseguir 126 mil de XP todo dia no modo criativo, tá que é só você ficar parado dentro do modo criativo a cada 15 minutos você consegue 25.200, né você consegue 5 vezes no máximo ou seja, totalizando 126 mil de XP, né, ficando exatamente 1 hora e 15 minutos no modo criativo pode ser completamente offline então, desde que eu falei, né, sobre isso quando a galera descobriu, né, todo mundo está fazendo essa tática para conseguir XP só que, tipo assim, recentemente a aba de XP sumiu se você ficar no lobby do modo criativo como dá pra ver, a aba de XP ali embaixo não aparece e a galera, né, está comentando está me perguntando também se esse XP do modo criativo foi removido e não, tá, manos? Eu fiz o teste hoje como dá pra ver antes de eu entrar no modo criativo e ficar 15 minutos faltava 60.669 de XP pra eu chegar no nível 27 e depois que eu fiquei 15 minutos, né no modo criativo como dá pra ver a barra subiu, né faltando exatamente 35.469, né para o próximo nível eu consegui, né exatamente 25.200 de XP, né como eu disse ficando 15 minutos dentro aí do lobby do criativo então você pode entrar no lobby, né ficar lá de boas offline não se preocupa com a aba de XP ela realmente não está aparecendo mas o XP você ainda consegue ganhar na sua conta, né o para bastante aqui na sétima temporada então esse XP, né não foi removido muita gente está comentando que foi removido mas não foi, tá quero deixar isso bem claro aí e manos, todo mundo sabe, né que ontem teve atualização massiva 17.10 a primeira atualização importante aqui da sétima temporada e uma coisa que eu não mostrei que eu acho importante mostrar, né pro pessoal que gosta de comprar itens na loja é essa imagem aqui, manos que mostra todos os itens que foram atualizados nessa última atualização, né com o novo design da loja ou seja provavelmente durante as próximas semanas os próximos dias todos esses itens vão aparecer na loja, tá não é confirmado que 100% deles vai aparecer na loja tanto é que o Travis Scott foi atualizado há um bom tempo atrás ele nunca voltou, né mas provavelmente ainda 95% dos itens que estão aparecendo na tela vão aparecer na loja nos próximos dias alguns itens antigos voltando, né outros itens novos que claro vão ser lançados então tá aí, né se você gosta bastante de algum dos itens que aparecem na tela já vai poupando os e-bugs aí na sua conta e galera, uma coisa que muita gente me perguntou hoje é sobre os artefatos alienígenas da terceira semana que tipo assim, mano essa temporada foi lançada numa terça-feira, né então a primeira semana os artefatos chegaram na terça semana passada também chegou na terça mas provavelmente foi um bug por parte da Epic porque eles também lançaram na terça passada as tarefas épocas e nessa semana eu até cheguei a postar ontem de manhã aí onde que ficam os artefatos só que eles não chegaram ontem e nem hoje, tá eles vão chegar na quinta-feira e provavelmente vai ser toda a quinta até o final aí da temporada então amanhã de manhã junto com as tarefas épocas da terceira semana provavelmente os artefatos aí da terceira semana vão chegar no mapa e claro quando isso acontecer eu vou estar postando um vídeo o mais rápido possível mostrando todos os locais dos artefatos aqui para vocês então se você tá muito afim de personalizar sua skin do Quimera amanhã de manhã dá uma passada no canal com certeza o vídeo vai te ajudar a pegar os artefatos o mais rápido possível mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o likezão para fortalecer aqui o canal e claro também comenta a sua opinião sobre os assuntos que eu comentei se você acha legal essa aba social que aparentemente está sendo desenvolvida que vai ser lançada no futuro para o pessoal aparentemente mandar screenshot, clipes dentro do próprio menu do jogo como eu disse a gente não sabe se vai ser assim que vai funcionar mas provavelmente vai ser alguma coisa parecida se baseando no nome aba social acredito que vai ser alguma coisa assim então comenta a sua opinião sobre isso e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e se um amigo seu estava fazendo esse esquema de experiência no modo criativo e não estava mais fazendo porque a barra sumiu no modo criativo para ele ficar ligado que o XP ainda está contando esse XP do modo criativo não foi removido apenas a barra de experiência não aparece mais se você ficar no lobby aí na central do modo criativo então é isso mano é aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui